Hum, é crise na Band, como assim? Muita gente tremendo, demissão de estrelas, redução de super, mega salários, milionários, se inscreve no canal, curte que eu já te conto. Fala galera, era pra ser bom, era pra ser ótimo, era pra ser maravilhoso, todo mundo em casa, curtindo a TV, e aí as emissoras iriam ganhar muito, mas não é o que tá parecendo, pelo menos a Band acabou demitindo parte do elenco do seu matinal aqui na Band, que era apresentado por Silvia Popovic e Luiz Ernesto Lacombe. Silvia Popovic já foi demitida, o canal também passa por uma reestruturação, R.R. Soares e o seu show da fé, que era sempre no horário nobre, caiu, agora tem o Band Notícias, mas o que é que tá acontecendo na Band? Como assim? Muitas estrelas ganhando super salários e agora redução de receita. O canal teve que se readequar e acabou demitindo colunistas do Aqui na Band, Fernando Gomes, Nana Rude, Sérgio Tanuri e ainda Silvia Popovic, que era a super estrela do canal, uma das super estrelas da Band. E aí continuam no canal, continuam na Band, no Aqui na Band, Luiz Ernesto Lacombe, Natália Batista na apresentação e Verusca Boechar, levando algumas reportagens, notícias, além do chefe Dalton Rangel. Porém, todo o restante da equipe foi demitido, ainda devem acontecer outras emissões, não só na Band, como na Record, no SBT, nem a Globo deve escapar nas próximas semanas, muitas emissões vão vir por aí. E aí, será que a gente perdeu? Será até quando vai durar essa quarentena? Será que os canais têm muito pra demitir ainda? Eu fico triste, era um programa legal, não bombava de audiência, mas é um programa que eu gosto. Bloco Social, tchau, tchau!